Cariela! Meja olhaca, ué, comigo já achei! Desculpa, porque acho que era uns punhos, ó Eu já vou lá, com ti? É, chão o cheio! Começam as pessoas? É a coro Fule, é a coro Ele já está o temporal. Esperamos um tempo. Tom joining o cara da punta. Alba você tem um vídeo mal, prontinho naного. Olha. Olha ele l uma pronta para um. Escola logo, bara assim, parece tudo. É o cara com aにicie siellä, eu tenho queользaQUAME. Mas aí o rota, dá praрей de dançar.